muito boa noite para o pessoal que está nos acompanhando pelo portal Alagoas NT a gente está aqui com uma grande festa né o Colégio Batista fez esse momento de encerramento 2022 todos os alunos pais é claro com essa participação toda especial e é claro que você que está nos acompanhando pelo portal Alagoas NT não poderia deixar também de fazer aquela entrevista bacana né tá aqui a Cíntia também tá o Miguel e também o seu filhinho como é o seu nome Víctor Víctor tá vendo só que bonito né gente mas Cíntia e Miguel vocês gostaram da programação de hoje boa noite para vocês boa noite é boa noite não poderia ser diferente né é o acolhimento e todo esse envolvimento familiar e educacional que o Colégio Batista sempre proporciona para o nosso filho a gente ainda tem mais a experiência de ele ter ido e ter vindo estudar de outros estados e a gente entende o Colégio Batista como uma casa essa casa que acolhe essa casa que educa e essa casa que forma pequenos é crianças que serão grandes homens futuramente a gente vê que o Colégio Batista tem é um diferencial né de algumas outras escolas a gente não gosta mesmo de estar colocando A ou B como melhor ou não cada uma tem o seu formato mas aqui no Colégio Batista a gente vê que tem princípios tem uma formação para o ser humano a gente pensa no princípio de cada família no princípio de cada aluno e os alunos daqui são baseados nesse princípio como é que você você vê isso é é uma educação com princípios cristãos né que hoje é de fundamental importância para nós como família né então assim o Vitor vem estudando aqui desde os três aninhos né a gente já saiu para outros estados mas sempre quando a gente retorna a gente sempre retorna aqui para o Batista né e esses princípios cristãos são importantes sim para a formação da criança e ainda mais no mundo que a gente vive hoje né que preza o princípio Deus né como base de tudo nas nossas vidas então esse é o diferencial também da escola Batista do Colégio Batista né não somente na parte é da educação né com material didático mas também com esse princípio cristão é um diferencial aqui na nossa cidade Cíntia ou Cíntia Cíntia e Miguel muito obrigado mas só para finalizar o que vocês deixariam hoje os pais que estão em dúvida em ir para um colégio qual seria o recado hoje para eles eu poderia dizer que a gente acompanhou o Colégio Batista é em várias etapas desde os três anos e até mesmo a gente acompanhou uma comparação pedagógica do Colégio Batista com outras metodologias de ensino e com outras metodologias de ensino em outras cidades no estado de São Paulo no estado de Minas eu posso dizer a você o Colégio Batista é o melhor colégio aqui de São Miguel e eu acho que ele está entre os melhores colégios do Brasil o corpo pedagógico dele é um corpo onde se preza por todo o cuidado com as crianças então traga seu filho que seu filho vai ser bem acolhido aqui vem ser Batista em 2023 com certeza aqui nosso filho não é mais um mas ele é um tesouro na mão da equipe pedagógica do Batista entendeu? muito obrigado a vocês parabéns tenho certeza que em 2023 vai ser Batista com certeza e para você que está em casa é um prazer imenso e a gente vai tentar aqui pegar mais algumas pessoas para a gente entrevistar dentro dessa nossa programação para você que está nos acompanhando vamos ver o pessoal se você ainda não é Batista 2023 está aí as matrículas estão abertas tá bom? o Ricardo, sua esposa, toda a equipe pedagógica pensa numa estrutura diferenciada e é isso que a gente está querendo trazer para esse momento todo especial do Colégio Batista muito bem e a gente tem mais uma entrevistada essa noite a gente vai esperar ela chegar aqui para a gente bater um papo legal e é claro que a gente vai trazer essa pessoa eu estou aqui com o Ricardo Ricardo, 2023 vem aí 2022 está se encerrando hoje para o Colégio Batista qual é o sentimento de chegar hoje e vê uma animação, um evento maravilhoso e as crianças bem animadas boa noite boa noite não só as crianças mas como os pais e todos aqueles que nos prestigiaram com as vossas presenças um sentimento de gratidão de alegria sabemos que não foi um ano fácil para ninguém o país está em processo de reestruturação mas eu posso dizer que foi um dos melhores anos do Colégio Batista um ano de gratidão mas um ano também para que a gente possa comemorar comemorar grandes resultados alcançados nós começamos aqui anunciando que a escola ela tem alcançado números feitos muito grandiosos feitos que eu acredito que poucas escolas aqui na cidade e no estado já alcançaram então é uma escola que sem dúvida nenhuma vocês que estão em dúvida ou até mesmo vocês que estão em uma outra escola que querem desfrutar de um ambiente acolhedor de uma escola realmente que busca resultado que leva resultado a sério venha para o Batista Emerson, eu queria aproveitar mais um testemunho de uma família da Adria ela está aqui do lado ela já está com a gente há bastante tempo e isso demonstra a seriedade do trabalho e a valorização por parte dos pais para com o colégio então eu queria dar essa oportunidade para que a Adria pudesse também dar o seu testemunho como forma de reconhecimento por todo esse trabalho belo que a escola tem feito e aproveitar e parabenizar também você Emerson pelo lindo trabalho que você tem feito pelo profissional que você é você só tem a crescer e você tem aqui do Batista um parceiro um amigo um irmão conte com a gente em 2023 Muito bem é importante vamos chamar a Adria Adria para falar com a gente aqui também Ricardo, pode ficar aqui do nosso lado e a gente Adria um momento diferente o Colégio Batista está encerrando o ano mas está entrando em 2023 com uma grande programação e para você qual é a sua história? Conta para a gente Então o Colégio Batista faz parte tanto da minha vida como da vida dos meus filhos desde sempre desde quando a gente pensou em educação quando a gente tem filhos a gente pensa no melhor para os nossos filhos então o meu filho iniciou aqui após ele veio a minha filha tanto na confiança que a gente já tinha em saber que era o melhor que a gente pode trazer para o nosso filho confiar em saber que terão profissionais que irão atender que farão isso com excelência e saber que a gente vai as crianças sairão de casa mas irão para uma nova casa a segunda casa porque o Colégio Batista é isso ele além de ser família e casa ele é um local que traz uma educação de qualidade então é isso que a minha história e a história dos meus filhos com o Colégio nós somos a família Batista então quer dizer que 2023 você é Batista da vida com certeza que maravilha e Ricardo 2023 tem novidades para aqueles que estão vindo? com certeza não só para aqueles que estão vindo como aqueles que já façam parte da família a gente tem alguns programas que a gente vai inaugurar agora em 2023 como por exemplo a gente já falou aqui gênio das finanças mestre dos mestres que são dois programas socioemocionais do Augusto Cury psiquiatra e escritor de renome quem é que não conhece o Augusto Cury hoje no Brasil e no mundo então a gente acredita que com esse socioemocional ele vem agregar mais valor ainda ao trabalho belo que já é feito então eu queria aqui exaltar o trabalho de toda a equipe o belíssimo trabalho que a equipe pedagógica tem feito cada professor quero também aproveitar a oportunidade também de agradecer a cada pai a cada responsável que nos confia a vida dos seus filhos a vida dos seus príncipes e das suas princesas nas nossas mãos eu tenho certeza absoluta que não existe um outro lugar melhor um outro lugar que consiga acolher os seus filhos com tanto amor com tanto carinho e com tanta responsabilidade como Batista tenho certeza que o ano de 2023 vai ser um ano ainda melhor nós teremos muitos números a comemorar 2022 foi um ano muito bom um ano onde nós conseguimos resultados muito importantes só para você ter ideia no IFAO aqui de São Miguel que é uma escola que é uma instituição muito conceituada muito procurada e nós conseguimos Emerson com que os nossos alunos ficassem em primeiro segundo e quarto lugar esse feito é um feito que eu desconheço que uma outra escola aqui no município tenha feito nós temos alcançado resultados grandiosos nas Olimpíadas de Matemática seja em OBMEP seja nas Olimpíadas Canguru o nosso número de alunos que são medalhistas tem que juntar todas as outras escolas do município para alcançar o número de medalhistas que nós temos então isso nada mais é do que um reconhecimento de que mais do que ser professor mais do que ensinar é uma missão e nós entendemos que nós estamos aqui para marcar a nossa sociedade para deixar um legado então o Batista é isso é mais do que uma escola ele quer deixar um legado ele quer realmente mudar a vida Ricardo muito obrigado que 2023 seja um ano esplêndido e quanto comportar o Alagoas em tempo parceria é para isso é meu senhor nós que agradecemos mais uma vez e eu quero aqui mais uma vez agradecer pelo apoio que você tem nos dado eu quero aqui aproveitar também para agradecer o nosso amigo Júnior Neto que além de amigo é pai de aluno a gente se sente honrado por ter um empresário da tamanha qualidade dele aqui conosco eu queria também aproveitar a convidar todos os empresários de São Miguel dos Campos para que venham conhecer não só os empresários mas toda a sociedade aqueles que não conhecem a nossa estrutura que venham nos visitar sem compromisso nenhum a gente vai bater um papo com vocês a gente vai expor nossa proposta pedagógica eu tenho certeza que vocês vão sair daqui encantados então nosso muito obrigado e um 2023 de muita paz de muito amor de muita prosperidade para todo mundo muito obrigado muito bem está aí para você que está em casa esse é o Ricardo excepcional e para você que está nos acompanhando nós agradecemos pela sua audiência e a sua compreensão eu vou ficando por aqui e a gente volta de qualquer parte da cidade como você sabe sempre né esse é o nosso lema trazendo essas e outras informações de onde a gente vai passar mas é claro que a gente não pode deixar esse recadinho para você ó lembra-se a voz é nossa mas a palavra é de Deus boa noite a todos e até lá oi 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 Legenda por Sônia Ruberti